O que que você quer? Onde ele quer ali? Ei, ei, você viu uma mosca? Não, nem eu. Vai tomar alguma coisa aí, amigão? Um cafezinho mesmo? Esse aqui, ó. Um cafezinho pra você. Essa mosca é perigosa porque ela já matou 10 pessoas aqui na região. Eu acho que não tá adiantando, bicho. Tem aqui, ó. Essa aqui é a Eletra. Nossa, tá a mosca? Tá a mosca? Esse é o veneno, tchau. O veneno do fundo da empresa. Foram aqueles que abriam os clientes. É o veneno, tchau. É o veneno, tchau. Não olha só. É a mosca, tchau. Tchau, tchau. Vamos morrer, meu. Calma aí, meu. Calma aí. Calma. O que tá acontecendo? É o veneno pra mim matar a mosca. Olha, é o veneno. A propósito da irmã. O veneno é o veneno. Quero saber... Eu não vou pagar... Como você não vai pagar? Como é banho? É veneno! Ai! Você não é um bicho? Não é bicho! É venenosa! Não, não, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá louco? Eu tô matando na mão dos coelhos! Peraí! E dá-lhe laranjada na cara! Na cara de otário que ele ficou, né? Ah, é veneno! É veneno! É veneno! É veneno! É veneno! Para com isso, rapaz! Agora ela ficou envenenada! Entendeu? Não, não, não! É veneno! 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 Peraí! São as duas horas 不要 carregando! São as duas pessoas são as duas idéias como estação emprezando! São as duas não são as três pessoas onde não Vai pagar! Peraí! É veneno! адirão! Os dealers nunca vão pagar! Se inscreva no canal.